Ó, vou puxar essa mão Viu? Ó, é que agora pra parar de acelerar é foda Mas vou puxar só com a mão esquerda pra trás Viu? Ó, aqui galera, ó Aqui dá pra mostrar certinho pra vocês Como é que funciona o contra-esquerço, ó Vou puxar essa mão aqui, ó Presta atenção Viu? Pra onde a moto vai? Puxei pra esquerda Ela vai pra direita Ó, vou puxar pra direita agora Viu? Ela vem pra esquerda Isso aí é o contra-esquerço Ó Dá pra ver certinho Dá pra ouvir a voz certinho, mas Tem que ficar atento aí Você quer pra direita Puxa pra esquerda, ó Viu? Quer ir pra esquerda Puxa pra direita Sacou? Ó É que agora pra parar de acelerar é foda Mas vou puxar só com a mão esquerda pra trás Viu? E é sutil isso, hein, galera Não é pra dar um trancão, não Se você quiser perceber o que eu tô falando Pega a sua moto Num lugar Numa reta aí que seja E faz esse teste Percebe? Quando você puxa a moto pra um lado Ela vai pro outro Isso é um contra-esquerço Sert? Valeu Tchau, tchau.